Oi, gente. Hoje eu senti a necessidade, a vontade de vir aqui conversar um pouquinho com vocês, principalmente para agradecer. Agradecer sim as orações que eu recebi, que recebo. Sempre tem alguém que está na igreja, manda mensagem para mim, estive na igreja, orei por você. Acredito que isso que tem me dado forças para seguir, eu me apegar muito em Deus, vocês estarem orando por mim e pela minha família, que eu estava agradecendo. Eu troquei de câmera aqui porque estava no story e fica cortando, resolvi gravar assim para agradecer a todos vocês, todas as orações, que continuem orando, porque cada dia é uma batalha, cada dia é uma dor diferente. A gente tenta seguir a vida, mas assim, você não está encaixado na vida, você está sempre pensando, pensando em que é a sua vida e perdido, não sabe para onde ir, não sabe o que fazer, não se sente bem em lugar nenhum, nem dentro da própria casa, que era o lugar mais seguro, hoje não é mais, você não se sente bem. E o que eu mais queria falar mesmo é para agradecer a oração. Agora, instruir vocês também se apegarem a Deus, por Deus, porque a força maior do mundo é Deus, né? Então, a gente tem que acreditar muito nisso e fazer muita oração, que é o que eu acredito, que é o que pode nos salvar, nos ajudar. E o que eu torço, que vai me dar ânimo para os dias, para os próximos dias da minha vida, é que um dia eu quero muito reencontrar o João. Não sei se sou merecedora de estar no lugar que ele está, porque é uma pessoa maravilhosa, de fé, de muita fé. Então, quero chegar lá, quero encontrar ele, é a minha vontade. Então, muito obrigada por todas as orações, muito obrigada por toda a força, o carinho que eu recebi nesses últimos dias. Eu estou aqui, a minha filha precisa de mim, eu preciso ser forte por ela, eu vou tentar aparecer mais aqui para conversar com vocês sempre que possível. Olha só, achei que hoje eu estava forte para aparecer aqui para vocês. Então, foi começar a falar, já comecei a orar. Então, vocês tenham paciência e eu vou aparecendo sempre que der, tá bom? Eu estou tentando ficar melhor a cada dia, mas tem dias bons, tem dias ruins. E continue orando por mim, pela minha filha, que também está sofrendo bastante pela família do João, pela Cuca, a filha dele, a gente precisa da oração. E a força vai vir de Deus a cada dia, com certeza. Compartilhe os trabalhos dele, fuja de fake news, tem muita fake news, tem muita coisa que às vezes até me mandam, muita maldade no mundo.